Excelentíssima senhora, Dona Esperanza Linda Albuquerque, sou eu. Vimos que desta forma insistir na oferta de uma indenização compensatória de 10 mil euros. Está a desarinar. Caso concorde, livre e espontânea vontade de rescindir o seu contrato de arrendamento. Ah, existe a maneira de começar o dia. 10 mil euros. Admito que isto é tudo uma forma de me tirar de uma casa que eu vivo há 50 anos. É a culpa! É a culpa! É que a mãe foi constituída arguída, percebe? Está acusada de um crime grave e nós não podemos levar isto de ano leve. Dona Esperanza, eu peço-lhe que não saia do Conselho. Enquanto as investigações se mantiverem... Descansado, que eu não saia do Conselho. Não saia do Conselho nem da freguesia. E a esperança vai sempre ali de pedra e cal... Olhe. Quem é que se adiantou? O que está bom? Eu tenho que agir. Estás muito bem. Tu que deve ter apanhado mais da parte de baixo, com certeza. Escuta. Era o que faltava a morrer na passagem de viões. Era morrer na praia mesmo antes de chegar ao natural. Para não esquecer... O que é a esperança? E depois, ninguém sabe se ela tem canto. Só fez-se uma autópsia. Ô, Rosário, tu querias dizer biópsia, filho, biópsia. Se calhar queria. Ai, vamos sair do Natal sem discussões, por favor. Vamos todos respirar, ok? Você tem desde o regalo? Então agora chegou a fase do regalo. Quer dizer, quem é que inventa o nome das doenças? Um melanoma. Se isto é o nome, parece uma dança africana. Melanoma. Olha, sabe que eu não sei quem morreu de quizomba. Olha o meu treino, tem a estar muito mal com o cu duro. Tia, alguém tem-te buscar a minha tia. Não fazia ideia de que a esperança agora é deixar o tempo passar. Se eu soubesse... Se eu vos dissesse, não queria acabar sozinho. Nesta aventura. Não fazia ideia de que a esperança ainda vai contar. Oh, querido, não leva mais. Desculpe-me lá. Desculpe-me lá. Desculpe-me lá. Menta-me a mais de baixa. Assim, não me leva mal, mas não. Assim não dá. Está bem? Pronto, acabou. Não me leva mal. É que você está. Está. Tem pessoas. Na casa dos 80. Tem o João, coitadinho, que fez na semana passada, na 92. As pessoas ficam-se aqui. Percebem-se? É desumano o que está a fazer. Não me leva mal. Sinceramente, eu sei que tem. Que é a pessoa a primeira vez. Está a querer mostrar serviço. Mas não pode ser. Parece que tem uma parceria com o Inem. Desculpe-me lá. E já agora abaixo o ritmo também que a gerência agradece. Que isto é mais para nós metermos a conversa em dia, querido. Está bem. Claro. Obrigado.